O nosso time tá sem tanque, eu vou fingir que eu não vi. Vamos ver se o Dark Kombi aí vai... Não vai precisar não. Tem um McCree ali, ele pega. Ele tanca, né? McCree vai na frente. Bom, a gente tem uma Mercy... Ô Driss, Driss, deixa eu ver essa skin. Caralho, você não quer me copiar mais não? Ah, o exclusivão agora. É o... Eu sou o seu exclusivo. Eu sou o seu exclusivo. Vai lá, pega aqui do jogo aí. Pega o jogo antes de lançar também. Ai, ai. Ô, eu tô louco pra comprar a skin do... Do Genji, jovem. Puta que pariu. Nossa, eu acho tão feio, mano. Eu quero por causa da mão. Eu quero por causa da mão. A mão dele muda. A melhor skin do Genji é a de carbono. Então, a de carbono é maneira, mas a Genji jovem muda a mão dele. Eu acho muito foda o fato de mudar a mão do personagem. Ah, para, mano. Melhor é a bananinha. Banana. Eu jogo de bananas. Eu jogo de bananas, moleque. Fico pativo. Troca de skin. Ah, não. Tomei no cu. Gordo. Filha da puta. Nossa, Weedoo. Vai, puxa, puxa o baixo. Oh, faz muito tempo que eu não jogo de traitor. Vou aproveitar que não é ranqueada para brincar um pouquinho. Tô tentando chegar nela aqui, deixa eu ver se eu acho. Ih, fodeu. Fodeu. Mano, algum espaço mesmo de jogar um bagulho aqui ajuda a possuir. Sim, esse bicho faz muito barulho. Nossa, McQueen ainda tá no respawn. Dá para perceber que o menino joga ele McQueen ainda. O boloide. Ai, ai, fodeu, fodeu, fodeu. Quase fica certo o farinha, hein. Caralho, que pouco chato. É, a gente precisa de um tanque. E o McQueen não vai mudar. Eu vou começar a flanquear os caras. Ah, cuidado que eles têm torres nesse túnel aí na direita e... Para subir, eles têm torretas nesse mar. Tem uma só, na verdade. Boa, Drizão! Ah, chegou o Forte, eu me fudei, né? Boa, caralho. Oh, eu não sei mais jogar de Tracer, mano. Eu jogava tão bem com essa porra. Minha habilidade suprema tá pronta. Vamos que vamos. Agrupem-se. Vamos que vamos. Calma, Lúcia. Tá emocionadíssimo, hein. É. Opa. Ai, caralho. A última destrói é a torre do Torbjorn, não? Como é que eu não ouvi esse que eu tô chegando? Qual barulho desse? Destrói. Estou vendo no meio da torre, não deu nem hit. Minha corpão, peda-puxa. Caralho, a gente já chegou até ali, eu tô 1 barra 2. Eu sou 1 barra 2. Lembra daquela torre? É, amigo. O Lúcio é o melhor personagem, né, mano? Toma no cu. E pior que a versão dele em inglês não é tão legal quanto a brasileira. Não. E é engraçado que a voz dele é mais grossa lá, né? É, é mais... É, a voz de um negão mesmo. É, voz de um negão, sério. Não, pá, aqui é molequinho pirã. Porco arrombado. Isso. Torre inimiga destruída. A voz do Lúcio é querido, moleque piranha também, mano. O Hanzo tinha que ter alguma parada de escape, velho. Ele é lento pra caralho. Ele sobe, ele pula. Você sabe que ele escala, né? Não, sim, mas tipo, ele não é que nem o Widow que dá pra encaixar nosso bagulho. Que nem o porcão puxa, mano. Chega alguém ofensivo perto, não tem o que fazer. Não. É que, tipo, normalmente o que eu vejo os caras que são pró de Hanzo fazendo é ficar... Se eles vão, tipo, pra confronto próximo e tal, x1, Eles ficam... Eles ficam escalando sem parar, tá ligado? Ah, não, eu faço isso. Mas se o porco te puxa ou, tipo, Você cola numa torreta, não tem o que fazer. Ah, mas normalmente quando o porco puxa, Se você for personagem ofensivo, você não tem o que fazer. Nossa, pelo com o GA. Onde é essa mate? Morreu? Morreu. Ele morreu, Matheus. Nossa, coloquei a bomba no cu do Reaper. Ah, mano. Que mentira esse Hulk, velho. Sabe o que é pior? Joguei bem de Tracer. Caralho, vou voltar a jogar com essa porra, mano. Ah, não, porco. Por que porco, 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 porra, porco. Porra, porco. Porco. Ah, é o Bastion. Que bonitinho. Ai, GG. Nossa, semeou muito ele rebater o Né, Funk. Uhum. Ah, sério, velho. Sério, velho. Vai tomar no cu. Morre não, Drizzy. Finaliza a barra zero, vai. Tá se movendo. Tá se movendo, quase empregado. Muito bem, velho. Você me salvou de você mesmo. Ah, mano. Eu não fiz isso, sério. Meu Deus do céu. Já me empurrei na morte três vezes, mano. Fodeu como acontece isso, mano. A gente ruge e chega no final ali e fica travado. Eu descobri como lidar com o macaco se tu é Genji. Sério, como? Ele vai pular, ele vai pular pra te perseguir. Simplesmente cai do lugar e pula de novo pra cima. Ele vai, ele tem um... Ah, eu vou tentar fazer isso e ele me travou no campo. Ele tem um bagulhinho, né? Tipo... Fiquei distraídaço. Desculpa, Fai, que eu também me distraí que eu não ouvi o que você tava falando. Perdoa, mano. Você falou que quando ele for pular pra cima de você... Não escutei da primeira, não escuto mais. Oh, oh. Porra, que a mão não tá... A pessoa mais mão não tá lá e fica já viva. Caralho, que porra é essa? Você já fez aquela... Sensação de... Deja-vi? Deja-vi. Ah, mano. Sério que esse porco me grudou de novo, mano. Na moral, eu tava indo mó bem, foi só falar. Mas nunca morre. Ok, agora o macaco matou. Nem foi macaco. Pô, vamos juntar ult. Vamos. Eu tô com a minha já. Eu também. Eu não. Mas a minha, foda-se. É que eu dirijo que tem que jogar o tiro do Hanzo pra... Ah, mano. Não, 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 não. Você tá de brincadeira comigo. Vai tomar no meu cu. Vamos ver se eu puxar agora, seu gordo. Caralho, vai tomar no cú, mano. Tá me indo mó bem, velho. Só falar da puta. Temos que continuar movendo esse troço. Temos que continuar movendo esse troço. Temos que continuar movendo esse troço. Tô tendo que matar a Fara, mano. Fara não me era um problema até agora. Ai, que bobo, anotou em mim. É agora, hein, voltar. Ai, 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 macaco não. Ah. O que a gente tá precisando aqui? Soldado pra encaixar contra eles. Precisa de um tanque, mano. A gente tá sem tanque nem. É, precisou de um tanque. Não tem tanque, pode crer. Tem algum tanque com mira? Vou puxar um placão agora. Tem que ter um Reinhardt pra distrair eles, tá ligado? Vou até uma... Puxou, porra. Ai, mas eu tô na cova, mas eu tô na cova, mas eu tô na cova. Morreu. Vamos, 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 vamos. Alguém pega a Fara, alguém pega a Fara. Quem pegar a distância, pega a Fara. Peida, é só peidar na Fara. Peida na Fara alguém, pelo amor de Deus. Morreu. Vamos, 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 vamos. Bora, 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 bora. Fecha o spawn, fecha o spawn, fecha. Vai, vai, empurra. Ele vai lutar, ele vai lutar. Não, 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 não. Fica fechando em mim. Vai, matei o... Olha, os dois tanquei agora. Heróis nunca mortam. Com baseio é tudo. Nossa, é o pior ult que eu já vi de Fara na minha vida. Do cara do nosso time agora. Minha habilidade suprema tá no cinema. Eu nunca vi o ultando com essa porra. Parece um idiota. A gente tinha sete minutos que a gente pegou. Ah, mano, eu não creio nisso. Porra, porra. Porra, essa tá chata, mano. Porra? É, nesse mapa é melhor Merzel do que Musa, mano. É. Ah, nananana. E aí a Merzel, cadê? Meu Deus, mano. Vai, 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 vai. Ah, mano. Ah, mano, aqui também a gente tem um... Pera, pra empurrada, pra empurrada, pra empurrada. Entrei lá. Bora. Só matar o Reaper que empurra, só matar o Reaper que vai. Agora vai, hein. Foi. Os tanques chegaram. Forcão foi. Trava essa piroca aí. Deixa a Mercy, mano. Deixa a Mercy chegar perto. Trava esse cu aí. Boa time, porra. Nossa, mano. Cara, essa foi sofridíssima no final. Meu Deus do céu. O que começou fácil, terminou embaçado, hein, velho. Olha aí o Funkão. O Funkão ganjando. Enrolei. Foi bom. Tipo, bacana. Botar no chatou, bom, né? Não foi dos melhores, mas foi bom. Valeu, valeu. Do real. Sua que foi valeu. 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 Tchau, tchau.